Olá pessoal, um bom início de semestre para todos. Fiquem de olho nas atividades culturais da faculdade, todas são gratuitas e livre acesso, inclusive para a comunidade, além dos cursos de línguas, dos lançamentos de livro, do Cine Sofia no quintal da academia. Fiquem de olho, um ótimo semestre e muito estudo para todos. Obrigado.